Bom, a gente segue em Brasília, mas o assunto é outro, o governo demitiu os superintendentes da Polícia Rodoviária Federal, promoveu mudanças também na Polícia Federal, isso tudo, meu amigo João Pedro Melo, gera um burburinho, mas não é novidade que todo presidente que assume o Palácio do Planalto promove esse tipo de mudanças no primeiro escalão desses órgãos. Mas se aí foi grande, vou botar aqui entre aspas, a faxina nas polícias, boa tarde para você. Oi, Ivana Débora, boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Olha, foi uma faxina um tanto quanto grande, foram feitas trocas aí em pelo menos 26 unidades da Federação, a única unidade que não teve troca, isso falando da Polícia Rodoviária Federal, foi a unidade do Piauí. Esses atos foram todos publicados no Diário Oficial da União e passam a valer a partir de hoje. Além disso, o que a gente tem de destaque? O ministro da Casa Civil, Rui Costa, trocou os diretores da Polícia Federal em 18 estados brasileiros. Entre os novos nomes está o delegado Leandro Almada da Costa, ele vai comandar a Polícia Federal do Rio de Janeiro, já investigou a morte da vereadora Marielle Franco, que é a irmã de Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial. Como você falou, Ivan, essa é uma situação que é um tanto quanto comum de acontecer, né? A gente tem diversas situações de trocas quando assume um novo governo, a gente tem trocas em ministérios, trocas em cargos de confiança e esse é mais um exemplo disso. A ideia é deixar ali, mais ou menos, um período de transição. O governo está fazendo isso e, segundo informações da Casa Civil, essa transição foi concluída hoje, exatamente por isso está sendo feita essa troca. Então, foram trocas em 26 unidades da federação aí na Polícia Rodoviária Federal. Uma delas ficou, que foi a Polícia Federal do Piauí e na Polícia Rodoviária Federal, perdão, e na Polícia Federal a gente teve aí 18 trocas sendo feitas a partir de hoje. E a gente, claro, segue acompanhando todos os detalhes. Valeu, João Pedro. Com as informações direto de Brasília, já já a gente volta lá para a capital federal. Debora.